Entrevista com o volante Caetano, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Caetano, você tem sido um jogador que tem mantido uma regularidade no meio campo e jogado bem. Você acredita nessa boa fase aqui? O que tem te ajudado nesse processo de evolução? Bom, essa boa fase que eu venho vivendo é tudo fruto do meu trabalho. Eu gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à minha família que está sempre me apoiando. E procurar evoluir para que essa fase possa sempre estar comigo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Caetano, no jogo contra o Oeste percebemos você mais adiantado, inclusive com um belo chute e quase fazendo gol. Esse posicionamento mais à frente faz parte da sua característica ou foi treinado e imposto pelo Argel? Você gosta de ir mais à frente e tentar fazer o gol? Ah, eu sempre joguei de segundo volante na categoria de base. Faço o primeiro também, mas sempre foi minha característica jogar um pouco à frente. Tentar buscar sempre bater na área, tentar finalizar, achar meus companheiros. E o que o professor precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição e espero que eu possa ajudar a equipe do Botafogo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Caetano, gostaria que você passasse ao torcedor botafoguense como chegou o Botafogo e o que significa tão jovem ser titular em um campeonato tão disputado vestindo a camisa do Tricolor? Ah, para mim é uma honra, né? Desde pequeno, meu sonho sempre foi vestir a camisa do Botafogo. Estou tendo a oportunidade aos 19 anos e eu vou sempre dar o meu melhor. Eu vou agarrar essa oportunidade porque não é todos que têm esse privilégio. E vou dar sempre o meu melhor a essa camisa que foi sempre o meu sonho de pequeno. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Caetano, qual a importância do Argel para o crescimento do seu futebol e também para a conquista dessa sequência como titular? Você acredita que pode ser cobrado já como uma realidade no Botafogo ou ainda se vê como uma promessa das categorias de base? Bom, eu tenho que agradecer muito ao professor Argel, que conversa bastante comigo, com meus companheiros, passa uma confiança para a gente. Ele já jogou bola, sabe como é que é, teve a minha idade. E eu tenho que agradecer porque foi ele que me deu a oportunidade e ele pode ter total confiança da minha parte também, que eu vou dar sempre o meu melhor. E que a gente possa crescer sempre junto aí nesse campeonato e na minha carreira. A última pergunta agora é do João Cristóvão, no W Sports. Caetano, alguns sorcedores estão cobrando uma defesa do Botafogo mais consistente e que não sofra tantos gols como sofreram as duas derrotas. O Argel tem feito cobranças específicas com vocês em relação a isso? Bom, do jogo do Ipiranga que tomamos aqueles gols foi erro e ele conversou com a gente, mas sempre quando a gente perde, quando a gente ganha, ele sempre fala com a gente o que precisa melhorar, o que a gente errou. E faz parte, a gente trabalhou em cima do erro, a gente vai melhorando e para que não possa acontecer novamente. Tchau, gente.